Bem-vindos a um de Blizzlead, seu programa de debate de World of Warcraft e galera agora que o patch 9.1.5 já terminou os jogadores começaram a se perguntar para onde nós vamos o que que nós vamos enfrentar no próximo patch de World of Warcraft qual que vai ser a história quem vai ser o inimigo qual que vai ser a próxima raid mas principalmente quais vão ser os próximos sistemas do próximo patch e começar a surgir vários rumores de que a Blizzard talvez esteja pensando em trazer de volta um dos sistemas mais adorados um dos sistemas que os jogadores mais gostaram em todo do World of Warcraft a volta dos artefatos mas com pequeno twist com uma pequena mudança que tal usar a arma artefato mas agora empoderada pelo poder de Sheldoland e você 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 e você ter a sua própria lamento gélido seriam as Morning Blade para todos os jogadores mas afinal de contas o Codex isso é uma confirmação o Codex isso é o rumor o Codex isso é um vazamento hoje vamos falar um pouquinho sobre essa discussão das Morning Blade mas galera antes continuar eu tenho que falar aqui com vocês um parceiro do Codex que é o no ping o no ping é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos como é que ele faz isso ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor de jogo diminuindo a latência o MS seus jogos porque muitas vezes quando a gente está jogando a gente fica com aquele MS muito alto e acho que problema internet que é só contratar mais velocidade 200 500 e não resolve nada que o problema é a rota é o caminho que o seu provedor escolhe da sua casa para o servidor do jogo porque esse caminho você dá várias voltas pelo mundo inteiro e você está competindo com todo mundo que está à sua volta com o seu vizinho que está no League of Legends com outro vizinho que está vendo filme Netflix com outro que está no Facebook está todo mundo naquele caminho naquela estrada para chegar no servidor da Blizzard o servidor do Final Fantasy XIV o no ping ele cria um atalho que você vai direto da sua casa para o servidor do jogo diminuindo a sua latência e além disso ele vai garantir que não vai ter mais perda de pacote e desconecto sabe quando você fica clicando várias vezes para sair uma habilidade ela não sai é perda de pacote você nem sabe que você tá tendo e para completar através de uma nova tecnologia ele também aumenta o seu FPS otimizando o seu computador e deixa você jogar jogos com em pé bloco do mundo inteiro sem pagar nada quer jogar Lost Ark de graça pode jogar jogar Lost Ark de graça parece muito bom mas será que eu não posso testar primeiro para ver se realmente vale a pena pode você pode testar no pinho sem pagar nada por sete dias também conhecido como uma semana e se gostar você paga trinta por cento na barata que você tem que fazer eu vou botar um link embaixo você vai clicar nesse link baixar o programa fazer o cadastro usar o pão Lorde mais só isso galera clica no link baixo programa faz cadastro com o Lorde mais muito obrigado já usa e muito obrigado a verdade tu não vai usar mas então galera que conversa é essa sobre as morning blades antes vamos explicar o que que são as morning blades ou lâminas do lamento uma morning blade são as lâminas feitas em Shadowlands usando as almas das pessoas então você tem a lamento gélito e você tem a espada do Anduin que na verdade a espada do Varya que foi transformada para ser uma alma uma espada do lamento uma arma do lamento basicamente é uma arma pode ser uma esplada pode ser machado pode ser um cajado em que você pega uma alma atormentada coloca dentro da arma e aquela alma vai empoderar aquela arma aqui como são armas novas que a blizzard ela reinventou o que era lamento gélito nessa expansão nós não temos muitas informações porque tem que ser uma alma torturada tem que ser mais para do normal que vai porque normalmente pelo que nós sabemos as lâminas do lamento elas sugam a alma de quem eles mataram tem que ser uma arma assim não tem que ser uma assim mas é uma arma basicamente você pega a espada coloca a alma e ela fica mais poderosa então o que que tá acontecendo beleza nós vimos que o anduin tem uma morning blade todo mundo sabe que o carcereiro é muito forte não tem como enfrentar o carcereiro o jogador porque a gente não tem poder para enfrentá-lo então a gente já está preparado a gente já já tá especulando que na próxima no próximo pet se nós formos lutar com o carcereiro vai ter que ter algum tipo de poder emprestado para a gente lutar contra ele até aí tudo bem beleza ok e aí a blizzard nos bastidores e isso que eu quero deixar claro começar a surgir esses rumores que é o seguinte a blizzard estaria querendo trazer de volta sistemas que foram sucesso para tentar agradar para tentar trazer o jogador de volta qualquer lógica na blizzard galera a blizzard sabe que xadolente tá ferrada a blizzard sabe que ela teve amor que era na história agora com xadolente só quem ainda não acredita nisso é quem está vivendo negar solismo que acha que o silvana vírus não existe no mundo só essas pessoas mas todo mundo inclusive a blizzard sabe que ela tá muito lá dentro do buraco e segundo os rumores que nós estamos escutando o pet 9.2 ela quer fazer um pet da redenção é o pet pra desculpa desculpa erramos voltem a jogar nosso jogo por favor porque a gente tá perdendo dinheiro é isso e segundo rumores e isso que eu quero deixar muito claro para vocês porque essa discussão sobre as morning blades tem supostos vazamentos e tem também rumores ok mas eu já chego lá segundo as informações dos bastidores rumores ela tá olhando para o jogo o que que funcionou o que que não funcionou o que que funcionou em outras expansões que eu posso trazer sem fazer grandes mudanças para botar no jogo e uma das coisas que ela percebeu foi qual foi o último sistema de poder emprestado que deu certo armas de artefato e língua qual foi o último sistema que os jogadores adoraram foi armadura ezerita não foi o for front não foram as essências não foi armadura corrupida não foram os artefatos sim era um sistema divertido funcional e que os jogadores gostavam então qual se encerrou morta qual seria a ideia pegar os artefatos ou pegar os artefatos de língua aquelas armas que o jogador já tem a lamento gélido que agora estão sem poder e colocar uma alma no lugar porque lembra para quem não jogou em língua cada classe cada na verdade cada subclasse cada spec tinha uma arma lendária de world of aircraft o cavaleiro da morte gelo pegava os pedaços alamento gélido artas e reforjava uma espada o bago de fogo usava a espada do pai do cael do anastério um dos magos mais poderosos a gente usava o mago usava o cajado do antonidos o cajado dos primeiros guardiões o próprio o orlock usava o seto do sargeras o paladino retribuição usava a chibringia a crematória espada do tiro eram só armas super poderosos só que no final de legion nós usamos o poder para que a espada do sargeras não corrompesse e destruísse as heróis e elas ficaram então em sem poder nenhum a ideia seria pegar as armas artefatos aí o jogador ia pegar o poder das animas colocar o poder da anima e as almas dentro da arma e ela voltaria a ter poder e aí a blitz construir uma nova trilha de talentos e aí funcionaria parecido como era lá em legion mais ou menos aquilo trilha de talentos que o jogador ia colocar então a idéia seria pegar as armas artefatos de legion empoderá-las novamente só que agora com o poder da anima essa é a primeira versão a segunda versão seria o seguinte não é isso a blitz deixaria o jogador criar a sua própria mora em blade lâmina do lamento a eu quero fazer uma espada eu quero fazer um cajado você cria sua espada bem customizável e ela teria uma trilha parecida como artefatos então a primeira seria pegar o artefato e trazer de volta a segunda o segundo sistema o tema seria deixar o jogador criar a sua espada usar o sistema da arma usar esse mais ou menos inspirado sistema da artefato mas construir novas armas tá bom esses são os rumores porém ao mesmo tempo saiu um suposto vazamento de que o próximo pet nós jogadores nós vamos voltar para nortundra e o carcereiro vai invadir nortundra e nós vamos ter que até lá esse suposto vazamento também fala das mora em blades também fala que a brisa quer trazer os artefatos de volta e o jogador recriar os seus artefatos agora com uma arma do lá do armas do lamento a um foi inspirado outro não sei se um foi inspirado outro os rumores que eu já escutei nos bastidores e sei que outros influenciadores também escutaram de supostamente pessoas que trabalham na blizzard é que eles estão pensando sim fazer nada tá definido ainda se vai ter ou não ter mas esse humor são mais antigos do que suposto vazamento pode esse vazamento pode ser mais aquelas invenções malucas lá eu quero trolar a comunidade o cara inventou um vazamento que acontece muito pode ser um cara viu e tô escutando o humor vou inventar o vazamento porque se for realmente isso que estão dizendo que vai ser eu vou sair como sabe tudo não eu não sei mas então o que a gente tem a gente tem rumores que não fui só eu que escutei vocês devem ter escutado vários influenciadores norte-americanos ou vão escutar nas próximas semanas falando que vai ter algum sistema de morning blades e tem esse vazamento particularmente o que que eu acho se a blizzard fizer isso eu acho que é um caminho correto que ela tem que fazer primeiro ponto trazer mais um sistema de poder emprestado medo expansão é horrível é péss o que ela vai ter que balancear o lendário o poder do covenants o soul bind o charge of dominação e mais a money blade vai virar uma zona completa isso isso é muito ruim por outro lado se tem o único sistema de poder emprestado que realmente funcionou foi arma artefato então eu particularmente gostaria se ela abandonasse todos os outros e ficar só na arma mas ela não vai fazer isso ela não vai abandonar o soul bind ela vai abandonar os outros agora e além disso cara você trazer de volta essas espadas essas armas tão épicas jogador eu acho que todo mundo é ficar muito feliz então se ela realmente fizer eu acho que é um caminho certo eu acho que vai ser uma boa mudança pode ser uma boa pode ser uma ótima mudança eu só fico preocupado com essa questão de balanceamento que vai ficar uma zona imagina tentar balancear 32 armas artefatos mais trinta e cinquenta lendários cara vai ficar uma confusão quase possível de balancear dos dois sistemas qual que eu acho melhor trazer os artefatos e imbuí-los de poder novamente ou deixar o jogador criar o seu próprio artefato particularmente eu acharia mais legal agora deixar o jogador criar o seu próprio artefato porque para voltar com artefato com a crematória com a espada do anastério para voltar começar com essas armas acharia melhor se ela fizesse a próxima expansão porque ela desenvolvia expansão em volta do artefato deu para entender porque uma coisa você criar uma arma que você tem os limites outra coisa você pegar uma arma crematória aquela arma que todo mundo queria jogar você traz de volta não funciona muito bem porque o balanceamento ficou uma porcaria porque ela conflita com lendário vira uma zona e não funciona então nesse momento eu acharia melhor deixar o jogador criar mesmo que seja mais complexo para não jogar fora para não fazer um sistema que fica ruim depois ninguém vai querer mais mas a artefato ninguém vai querer mais uma crematória tá bom mas se ela trouxer eu acho que é um ótimo avanço é um bom caminho boas mudanças só acho que vai ficar inabando inabalanceável para o world of warcraft mas é isso galera e para completar eu quero muito saber o que a opinião de vocês porque eu sei que esse assunto é complicado eu sei que esse assunto é polêmico tudo da blizz hoje em dia é polêmico galera o que que vocês acham da volta dos artefatos das morning blades primeiro você acha uma boa ideia trazer um novo sistema dos artefatos agora puxado além de vocês gostariam que ela trouxesse o sistema de artefatos puxado além de vocês não gostariam se ela for trazer o que que vocês preferem vocês preferem que seja as armas artefatos com o poder do ânimo ou você prefere que deixe o jogador criar a sua própria arma deixe o jogador criar o seu próprio artefato com o poder da ânimo e depois ela pensa na nos artefatos você gostaria de ter os artefatos não gostaria se tiver os artefatos é melhor ter os artefatos de língua ou criar novos artefatos o que que a blizz poderia fazer para salvar para melhorar a expansão daqui para frente escreve aqui embaixo deixe comentário porque a sua opinião é muito importante aqui no canal deixe comentário estão aqui embaixo não se inscreva no codex muito obrigado